Olha só, a gente começa a edição desta quarta-feira falando sobre empresas que se aproveitam de quem está buscando emprego. Tem aumentado o número de queixas de pessoas que são atraídas por uma vaga de emprego. Mas quando chegam no local, ficam sabendo que para passar pela entrevista, precisam pagar por um curso de especialização. Acompanhe na reportagem. Depois de ver um anúncio e levar o currículo em uma empresa para conseguir uma oportunidade de emprego, o Idney encontrou uma situação bem diferente. Quando soube que para concorrer à vaga seria necessário pagar um curso, voltou para casa com um sentimento de frustração. Bem chateado, porque a gente vai acreditando numa coisa e chega a outra bem diferente. Chegando lá, a moça falou para mim que eu precisava fazer um curso para ter a carteirinha de corretor para estar ingressando ou não na empresa. Ou seja, eu ia fazer um curso e não saberia se eu ia entrar na empresa ou não. Situações como essa são encontradas diariamente. Nossa produção fez um flagrante de um desses abusos praticados. A gerente de uma escola de cursos profissionalizantes garante que com a inscrição no curso, a aluna terá uma vaga de emprego. Você consegue. A gente dá garantia do encaminhamento. Não é possível que você vá em um monte de entrevistas e não dá certo. A taxa de inscrição é um valor de R$ 240, pode dividir em duas vezes no cartão ou cheque e a gente segura 30 dias. Questionada pela aluna sobre a possibilidade de não conseguir o emprego, a gerente reafirma a posição e insiste para que ela faça a matrícula. Eu posso falar tranquila para você que você dá certo. É impossível você não conseguir. Tem muita vaga. Mas aí o curso é realmente necessário para dar essa alavancada. Sim. Vamos supor que você é contratada para trabalhar com uma exposição, no caixa de uma loja. Daí eles querem te subir de cara. Tipo, uma gerência, uma supervisão, um RH. Tudo isso vai depender daqui. O número de reclamações por propaganda enganosa de emprego triplicou no primeiro semestre desse ano no Brasil todo. Em Arassatuba, a situação é a mesma. As escolas profissionalizantes são as que mais iludem os jovens com promessas. Por isso, é preciso ficar atento principalmente no momento de assinar o contrato. Hoje em dia a gente entende que pela condição que está a possibilidade das vagas de emprego. Como está difícil, as escolas acabam se aproveitando da situação e chamando principalmente os jovens. Quando for chamado com esse tipo de propaganda, procure ir na escola, fazer uma aula gratuita, conversar com outros alunos para ver se realmente foi cumprido aquilo que foi prometido. O consumidor pode procurar o PROCON da sua cidade para registrar reclamação, tentar um acordo. Sempre que foi feita a rescisão é por escrito e assinado para não ter problema com multa contratual ou os dias que não frequentou. Não é porque ele não frequenta o curso que ele está rescindido o contrato. Então tem todo um cuidado que o consumidor precisa tomar. Pode procurar o PROCON antes de assinar ou se tiver algum problema posteriormente. E não é de hoje que isso acontece, né? Só está aumentando e aumentando cada vez mais, como o Matheus contou, triplicou no país no começo desse ano. O que acontece, pessoal? Quando a pessoa está lá, está desesperada, está buscando emprego, ela vê como uma suposta oportunidade. A pessoa fica ali balançada, né? Fala, não, espera lá, ela está prometendo para mim que realmente vai conseguir uma vaga. Mas não tem como prometer, não é uma garantia, não pode ter uma coisa atrelada à outra. Ela pode se comprometer a fazer a indicação, mas que vai ou não conseguir é bastante preocupante. Por quê? Tem gente que acaba pegando o dinheiro, o dinheiro que não tem, para poder pagar um curso como esse, com a ilusão de que vai conseguir emprego e depois lá na frente acaba descobrindo que não passou de uma ilusão, que ela apenas pagou pelo curso e continua desempregada. E claro, com a dívida, com essa escola que acaba ficando para trás.